Depois de fazer um estudo de mercado, Valéria Alves decidiu investir na inovação e o resultado foi sucesso total com a Não Mais Pelo. O ramo da beleza sempre chamou a atenção da empresária Valéria Alves. Sonhava em trabalhar com depilação. Foi a partir daí que conheceu a Não Mais Pelo. E hoje Valéria sente-se realizada. Conhecendo a Não Mais Pelo, eu me apaixonei. Pesquisei durante quatro meses, vi que era muito legal, era até melhor do que eu imaginava. Então resolvi entrar no ramo. A Não Mais Pelo é líder mundial em fotodepilação. Conta com profissionais altamente qualificados na área de beleza, saúde e cuidados pessoais. A eliminação dos pelos é realizada por luz pulsada intensa. Trata-se de uma depilação douradora e indolor e pode ser realizada em homens e mulheres. Se estando com a saúde, tudo bem. Pode fazer o procedimento. Fazendo uma manutenção, uma vez por ano, duas, você vai ficar sem pelo resto da vida.